Olá pessoal, na semana passada eu fiz aqui no Iopex um encontro muito legal, muito interessante com alguns dos meus mentorados deste ano e um dos temas que a gente levantou no brainstorm que nós fizemos ao final do evento foi gestão de pessoas. O tema gestão de pessoas, assim como outros temas que foram levantados, assim como as maiores dificuldades que os empresários ou os futuros empreendedores passam nas suas vidas, ou sejam para administrar suas próprias empresas, é sempre um tema bastante complicado, gerir pessoas, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um conhecimento, um comportamento, enfim toda pessoa, todo empresário sabe o quão difícil é gerir pessoas. E aí eu mostrei para eles uma técnica, algo assim que teoricamente é bem simples, mas é uma técnica que eu aprendi na Alemanha no tempo que eu era gerente da Porsche Consulting e que para mim sempre funciona, eu procuro exercitar essa técnica de uma maneira geral eu chamo de técnica dos 6Ds. Então me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser interessante aí também para você. Então vamos lá, o primeiro D que eu gostaria de mencionar é de distribuir parte do sucesso que você está obtendo. É muito importante, você que é líder, você que é um gestor, você que é um empresário que lidera pessoas, saber distribuir o sucesso para que as pessoas também façam parte dele. Não é só nas horas negativas que você vai, entre aspas, culpar alguém ou procurar um motivo, procurar um culpado, mas sim saber mostrar para as pessoas sempre que você dá um passo além, sempre que você consegue um pequeno sucesso, uma melhoria contínua daquilo que você pretende, distribua esse sucesso com as pessoas, envolva as pessoas no sucesso, agradeça. Afinal de contas a palavra gratidão hoje em dia é muito utilizada por todos que estão dando um passo rumo à excelência. Então distribua parte do sucesso com a sua equipe que você tem tudo para ser muito bem sucedido com o seu time. O segundo D é de dar o exemplo, tanto para liderar quanto para inspirar as pessoas. É através do exemplo que você como empreendedor vai conseguir liderar muito bem o seu time. E aí você dando o exemplo positivo, inspirando as pessoas, fazendo com que dia a dia, no que eu chamo de gestão e controle da rotina, você consiga também inspirar as pessoas. Seja motivo de colocar aí algo positivo para que as pessoas busquem. Existem diversas ferramentas de gestão de pessoas que a gente utiliza, plano de cargos e salários, avaliação de desempenho, acordo de metas, matriz de qualificação. Todas essas ferramentas é para que você deixe o seu colaborador numa situação agradável, satisfatória e principalmente que ele saiba o próximo passo que ele possa dar. Então, se você conseguir dar o exemplo, inspirar as pessoas através daquilo que você faz, mostrando as metas da empresa ou as metas que você pretende ao longo do tempo, você vai conseguir gerir o seu time de uma maneira muito mais eficiente e também produtiva. O terceiro D eu vou chamar de dominar a dimensão humana dos problemas do negócio. Quanto mais pessoas o seu time tem, mais uma bolha de problemas isso pode ter. A gente sabe que pessoas têm problemas, problemas na sua casa, problemas com a sua religião, problemas pessoais, problemas conjugais, problemas com os filhos, com os amigos e cada pessoa tem a capacidade de unir, discutir, trazer esses problemas também para dentro da empresa. Então, a melhor coisa a fazer é saber entender os momentos e essa dimensão humana dos problemas das pessoas dentro da sua empresa. Logicamente, as pessoas devem separar aquilo que é pessoal do que é empresarial, mas respeite os momentos dos problemas das pessoas. Procure se interar, procure saber que momento que essas pessoas estão passando, se está passando dificuldade com o filho, um problema conjugal. Mesmo que você não entre no detalhe desses problemas, até mesmo porque as pessoas gostam de resguardar a sua privacidade, mas procure pelo menos se interar para que as pessoas saibam que você está preocupado e que você faz de tudo ou está fazendo de tudo para ajudá-las sempre que necessário. Então, se envolva com os problemas das pessoas, faça parte deles na medida do possível para que você consiga liderar cada pessoa de uma maneira bastante pessoal e efetiva. O quarto D eu vou chamar de determinar a capacidade de cada integrante da sua equipe. Os pequenos e médios empresários geralmente pecam bastante quando vão lidar com pessoas porque não descrevem as funções, não padronizam as atividades e principalmente não estabelecem através desses padrões quais são as reais atividades que as pessoas vão fazer naquele determinado processo. E aí, não determinando isso, que a gente chama no mundo da consultoria, da mentoria, de tempos e métodos, eu não consigo medir. Eu não sei se aquela pessoa está com capacidade ociosa, está sendo produtiva, pode fazer mais coisa, pode ou está sobrecarregada, eu devo tirar um pouquinho dela para passar para mais alguém. Então, você só vai saber a capacidade das pessoas se você determinar o método, ou seja, descrever o fluxo de atividade dessas pessoas e determinar tempo. É muito importante tempos e métodos para determinar o padrão e aí você estabelecer a capacidade produtiva de cada pessoa. Dessa forma, as pessoas vão estar com as suas atividades muito bem distribuídas, muito mais satisfeitas, sabendo aquilo que o companheiro faz, aquilo que a equipe faz, quais são os resultados da equipe e sim você vai conseguir medir a sua tão esperada produtividade individual, ou seja, de cada colaborador e também da sua equipe. Isso custa dinheiro, custa tempo e é um senhor investimento para você. Então, cuide de dimensionar muito bem a capacidade de cada integrante, a capacidade das suas equipes, que você vai satisfazê-los muito mais. O quinto D se refere a descentralizar as tomadas de decisão. É muito importante que você, como futuro empresário, você que já é empresário, seja micro, pequeno ou médio empresário, saiba que nem tudo você precisa resolver sozinho ou nem tudo seja você que tem que tomar uma decisão. Divida as responsabilidades com as pessoas, afinal de contas, você não quer que elas vistam a camisa, se envolvam. Então, tanto para a parte negativa quanto para a parte positiva, você vai precisar envolvê-las. E aí, descentralize a sua tomada de decisão. Dê para as pessoas autoridade, dê para elas confiança, para que elas também, nos determinados processos ou em suas atividades, também possam tomar decisões. Elas vão se sentir muito melhor e você vai gerar algo nelas que é muito importante, chamado confiança. Afinal de contas, a confiança, nesse sentido, vai te trazer autoridade, porque você é o líder, porque você é o dono da empresa e com toda certeza, a partir desse momento que as pessoas confiarem em você e você também confiar nelas, você vai ter um time muito mais coeso, pessoas que vão te ajudar muito mais a distribuir as suas atividades e aí você vai se sentir menos sobrecarregado e conseguir também, não só a produtividade do seu time, mais a sua própria produtividade. O último e sexto D eu chamo de dispor as informações essenciais ao alcance de todas as pessoas do seu negócio. O micro, pequeno e médio empresário peca muito em guardar para si muitas das principais informações do negócio. Se você não comuniza as informações, missão, visão, valores, quais são as metas de cada processo, quais são os objetivos que você deseja tanto para a empresa, seja de crescimento, seja de produtividade, seja de lucratividade, talvez alguns seja interessante você resguardar, aqueles financeiros, por exemplo, mas se todos os demais objetivos e metas que você vai medir através dos seus indicadores, você conseguir dispor para as pessoas, pode ter certeza, as pessoas vão se sentir muito mais à vontade, vão também olhar na mesma direção que você e aí você vai conseguir conduzi-las nessa direção de uma maneira muito mais efetiva. Então, disponha essas atividades, comunique com essas pessoas, reúna com elas, faça as reuniões que a gente chama de ciclos de rotina semanais, faça as suas reuniões mensais e transmita para as pessoas essa evolução. Então, a comunicação das principais informações da empresa para os seus colaboradores é muito importante. Acrescente isso aí no seu dia a dia, que eu tenho certeza que você vai ser não só mais produtivo, mas também vai obter muito mais resultados. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas. Quem quiser saber mais sobre as minhas mentorias, sobre as minhas consultorias e treinamentos, basta acessar aí meu portal www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí nas redes sociais e para quem ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, mande a seu comentário, a sua sugestão. Eles são sempre muito bem-vindos, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho